Oi gente, nesse vídeo eu vim ensinar a fazer essa linda caneca de EVA com material reciclável para o dia dos pais. E se você já gostou dessa ideia, já curta o vídeo. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal para você receber os vídeos novos. E use a nossa hashtag, fica em casa e faça de comigo. E vamos aprender? E pra esse DIY eu vou usar dois rolos de fita adesiva e vou usar o EVA na cor azul, na medida de 26 por 9,5 cm. E para fazer a colagem, vou usar a cola instantânea e vou colar um em cima do outro. E vou colar o EVA no rolo. E tem que ficar assim. Agora eu vou retirar o excesso de EVA. E vou usar um EVA branco, na medida de 22 por 9,5 cm. E vou colar na parte de dentro. Agora eu vou usar uma tira de EVA de 26 cm. para colar na parte de cima. E para fazer a base, vou usar o papelão e tirar a medida do lado de dentro do rolo. E vou colar no fundo. Vou fazer a marcação por fora do rolo no EVA e cortar. E vou colar no fundo. E com um círculo menor, vou colocar pelo lado de dentro. Agora eu vou usar uma tira de 12 por 4 cm. E fazer a colagem do jeitinho que eu estou fazendo. E vou colar do lado para fazer a alça. Aqui eu tenho essas letras já no EVA e vou colar na caneca. E vou disponibilizar os moldes nas minhas redes sociais. E olha que lindo que está ficando. E vou usar uma fita de gorgurão branca para colar na parte de baixo. E olha essa caneca que gracinha. E vou colocar bombons na caneca. Mas serve também como porta-canetas. E olha só que linda que ficou essa caneca para o dia dos pais. E se você chegou até aqui, deixe um coração nos comentários para eu saber que vocês gostaram. Curta o vídeo e se inscreva no canal se você for novo por aqui. E venha fazer parte da nossa família. Ative o sininho de notificações para você receber sempre que eu postar um vídeo novo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e me siga nas redes sociais. Beijos e tchau, tchau!